Nunca duvido. Todo mundo 3? Todo mundo 3. Cadê o Fennel? Tô 3. Tô aqui, tô com acesso também. Corrupt 3. Eu corri pra check, já. Ele deve olhar God Spawn primeiro. Tem Corrupt 2 e 3, então, né? Ele foi 1? Ele foi 1, ele foi 1, foi 1. Olhou no 1. Talvez encontrei a Claudete. Passando pro 6, passando pro 6. Passando com Ninja Voods. Esse 10, mano. Ah, 6 tá open. Peguei, peguei 6. Ele me deu. Eu vou tentar estampar aqui, Ninja. Ah, tá. Pera aí. Ele tá subindo 6, hein? Sim, sim. Eu dei um pra ele, eu dei um pra ele. Ele me perdeu, me perdeu. Totem reeleu 1 do 2. Ok. É Trigen aqui, né? Amigo 6. Tô indo pro meio do mapa, passando pro 4-1. Posso? Pode, pode, pode. Alguém faz dupla comigo, 6? Eu posso pegar. Nice, Ninja. Eu tô no meio ainda, eu tô no meio ainda com ele. Vai me Givou. Givou, Givou, Givou. Foi 7, 7, 7, 7, 7. Ok, ok. Ok, ok. Eu pego o seu Gens, Sany. Eu peguei no 6 também. Eu não peguei ainda, tá zerado. Tá comigo eles. Eu e Ninja 6. Vou pegar o Gens do 7, tá? Tá comigo o Man aqui. Não. Só dropei 6, ele não quebrou ainda. A jungle. Ele saindo daqui, opa. Ele foi por 9, 9, 9, 9, 9. O que? Sany, só tem aqui, se ele quiser tirar depois. Tá vindo aqui, P não. Quebrou aqui com ele. É 6 ou 9, o Gens? É 9, né? É 6. É 6? Tá. Ai, ele pegou o Hitch. É o Erobs que eu não 6 aqui. Droga. Vou pegar o Gens do Rei Leão aqui, do 5x. Ah, não. Palette Ninja, não. Não. Tá sem Palette aqui, eu já usei. Ahn... 3, aparentemente 3. Eu acho que ele vai virar o mapa, ataca isso. Tá, tá no Gens do... Vai virar o mapa? Eu vou pegar o Gens do... Ele vai 6, ele vai 6, ele vai 6. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Tá no 6, 6, 6. Vou pegar o Gens do 1. Tá 6 aqui, tá 6. Tá, eu salve o Ninja. Cuidado que essa jungle não tem Palette. Salvei o Ninja. Certei 1, tá? 100. Reset check. Tá, fechou. Eu vou lá resetar ele. Foi 9, foi 9. Light, não, voltou 6. Não tem ninguém, não tem ninguém, 9. Eu tenho o Botanic com o bagulho. Eu tô dando a check no lado da Palette. Vou entrar na Palette. Só que eu já usei aqui, né? Tem Gens 3, né Ninja? Pega lá, safe. Sim, sim, eu vou pegar o 3. Não me achou. Tem duas Palette no 3 ainda, boa. Ele tá indo pro meio do mapa. Agora... Ele deve ter a Calfebrine, né? Ele tinha a Calfebrine antes. Peguei 3. Peguei 3. Tô fazendo 2. Tô fazendo 2 aqui. Só isso aqui. Tô fazendo 1. Mano, eu vou subir mapa. Pegou minha info no Gens do 1. Tá comigo no meio, tá? Tô. Tô. Vou pegar 6, tá? Foi 1, foi 1. É, foi 1. Eu pego o seu Gens, Fennon. Puxa lá pra check. Tô fazendo 3. Ah, você vai puxar pro meio do mapa? Tá, 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 tá. Perfeito, perfeito. Eu pego o Gens do 1. Ele vai pegar o... Ele vai pegar o Hitmina daqui a pouco. Aqui na main build. Eu tenho dele. Pode me esquecer. Não esquece Eruption. Isso aí. Vou avisar. 43. Ele... Não tá comigo ainda. Eu fiz Eruption. Aham. Eruption agora. Nice. Eu termino. Tandale. 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 63. Tá, tem Gens... Tem... Tem Gens no Rei Leão do 8.5. Tem 9 fundos. Tem 9 fundos. Tem 9 fundos na minha frente. Ele tá indo pro Stalier. Quase acabando 3. Eu vou pegar 2 então aqui. Tartei 2, Rei Leão. Pega a Hitmina no 8. Tartei. Vou descer mapa, tá. Se eu conseguir eu passo pro save. Cara, se conseguir ficar aí fica. Se tiver loop fica. Ok, ok. Vem 2 comigo, 2 comigo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Rei Leão. Tô indo ao meu, ele não me derrubou, tá? Perfeito. Tô metando ainda. Dei o Dele. Eu mudo o plano 2 aqui. Aí. Um de vocês passa pro save do Stalier. Vamos passar 2 e 9. Ele tá do nosso lado. Eu consigo fazer insta-save. Acho que ele para. Vou fazer insta-save, tá, Ninja. Ele vai chutar, Ninja. Vou só sair daqui, dar um pra lead. Tem a 10. Ele tá indo aonde? Tá na check, Ninja. Ok. Foi 9, Q. Foi anual Stalier. Vai curar rapidão. Eu tô indo 3, tô indo 3. Será que vai comitar full isso aqui? Tá comitando, comitando. Tô fazendo Gens, tô fazendo Gens, tô fazendo Gens. Gens, 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 Gens. Gens, 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 Gens. Pega do outro lado, Stalier. Aqui é o do Hellion, Stalier. A gente popa, Ninja. Se ele não desluga. Sim, a gente popa, a gente popa. Pode pegar portão, Stalier. Tô procurando portão aqui em cima. Não tem. Os dois portões embaixo? Não, não. Tem um portão aí. Tem um portão no 4 e cima aqui. No meu lado também. Ele vai tentar aí 2? Não, ele bampou pro meio primeiro. Portão 4 e cima e 2. Eu vou pegar agora. Stalier, tu me cegou, mano. Nassei. Abrindo 4 e cima, Gens. Tem um Camaro. Fazer o save do Ninja, mesmo que tá no Fresh. Posso fazer o save do Ninja. Ele tá indo meio, Fennel. Tá indo meio? Não, voltou. Sei lá, ele tá perdido. Tá. 50 portão já. Vandu é Fresh. Eu vou esse teu favor, eu vou esse teu favor. Eu tô indo lá pro portão. Eu vou negar ainda. Portão 7, Fennel. Sim. Tô na hatch. Tô na hatch. Tô na hatch. Tá em chase, Stanley? Tô em chase. Ah. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma, calma, eu tô indo. É que eu tinha stealthado no 3 que eu achei que ele ia me procurar. Daqui a pouco eu cheguei, Stanley. Não sei se vai dar tempo do Stanley pegar a hatch, né? Ah, o Vand tá aqui ainda, fodeu. Não, não, não. Tô no 7 já. O Vand tá vindo. Sai direto, Stanley? Se vocês saírem, dá pra sair. Pode sair agora? Não, vai dar não, vai dar não. Ele vai fechar. O Vand tá, você precisa chegar no 7, mano. O Vand tá vindo. Ah, tem um portão aqui, eu vou abrir. O Recaller do Blight é muito feio, mano. Ah, o Blight é bacana. Tô chegando, ZD, mano. Ele é muito bom. Ah, inacreditável, velho. Ah, o Blight é bacana. Ele vai me dar um portão, eu sei que ele é gente boa. É sim, porra. Eu nem sabia como... Eu não... Bom jogo. Obrigado. Tô 8. Tô no... Tô no 7. Tô 7 também. Acho que tô 4. Não, não. 7, 7. Fugindo 4, você tá aberto só. Eu tô indo 4. Ué, ele nasceu onde? Tá na main build abrindo as portas? Vale deadlock? Abriu a porta da main ali. Ele parece vim olhar 4. Ele tá no 4. Ele tá no 4. Tá no 4. 4, ok. Peguei o G no meio da rua aqui do 2, tá? Me achou no 4, comigo, comigo, comigo. Tá, vou pegar o G na porta. Quando der, eu vou tentar em 7, tá? A hora que você tiver 7... Viu o ninja, virou em mim no saloon. Não, não. Voltou ninja, virou ninja, virou ninja. Tá indo pelo 4. Tá indo pelo 4. Vai subir 7, ninja. Ele vai me achar um fundo. Vou correr pro 4 de novo. Sim, eu vou pro 7 depois. Se eu tiver muito fudido no 7, eu acho que é uma que eu tenho saladas. Peguei a Smash League, peguei a Smash League. Cuidado aí. Eu vou deixar ser só ele pra pegar saloon. Tô indo 7, tô indo 7. Talvez vai me guivou. Me guivou, talvez, tá? Tem muita distância. Não? Ainda não. Não? Eu tô no 7, não. Ah... Tô fazendo saloon aqui, tá? Tô botando gente no 4. Tá vindo saloon. Sim, tá vindo saloon. Tá aqui também? Eu dropei só uma palet no 4. Tá subindo... Cê tá aqui comigo? Não, não, não. Tô bem longe. Tô no 7, 8. Pode popar? 2... Pode popar, pode popar, pode popar. Vai bloquear saloon ou furca. Furca não deadlockou. Saloon deadlock, saloon deadlock. É, deadlock. Esse eu tá indo 4. Eu me vi o 4, eu vou correr 7. Vou correr 7. Vou pegar o furca e o canon, tá? Ok. Tem gen 4, né? Tem um 3 gen aqui, Fenoman. É muito forte não, velho. Tô meio na merda aqui. Ah, vou te ajudar a tirar isso aqui. É, ninja, consegue? Eu troco o palet save, qualquer coisa, tá? Peguei a esmagia de 40 guindas. Talvez eu consiga ficar stealth. Tem quantos canções aí, ninja? Eu acho que tá dentro ou vou chutar furca? Me perdeu, me perdeu. Estou feio lá pro 1. Estou feio pro 1. Tá caindo o Trixer, caindo o Trixer, caindo o Trixer. Dei pra livre, dei pra livre já, dei pra livre já. Tô no saloon. Ele vai chutar a furca de novo. Ó, o trigem da furca é furca 9 e 7 e 8 lá, mano. Lá na caixa d'água. A gente já tá forçando 7 e 8. Fechou, não tem... Não tem trigem. Tá recarregando. Peguei gen do saloon, tá? Tô fazendo 7, tô fazendo 7. Tô avançando o saloon enquanto isso. Coloca aí, pallet? Tô indo. Eu tô aqui... Ah, ninja droppou. Vocês popa aí pra blocar saloon? Não, 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 não. Carregou, tá... Olhando o gancho, olhando o gancho. Ele tá feicando carregar. Carregou agora. Consegui popar aqui, mano. Se popa, vai blocar saloon. Tá, eu vou popar o meu também. Talvez vai olhar em quem tá no gen também. Ele vai tentar parar uma gen do 8 e ele... Não, não, não. Voltou, voltou. Ele vai só acampar full, mano. Oh, gen 7 e 4. Pega o 7 lá, Fennon. 7 e 4, mais ou menos. É. O gen do 9. Eu tô preso aqui em cima, velho. Ele tá embaixo de mim, ninja. Não é melhor o Fennon pegar 9. Ele tá aqui, ele tá aqui olhando o gancho e o gen. Olhando o gancho e o gen. O 9 é com você? Mas aí se ele para o gen do 7, do saloon... Ele tá só ameaçando entrar main. Eu vou pegar... Ah, tá, mano. Perfeito. Vamo ver o que ele faz. Deixa o stun do 9 lá avançando. Ah, então eu posso aproximar. Tá pra um save aqui se ele vai passar. Se ele subir pra chutar main, eu tô aqui pra clicar, tá? Dá pra save, Fennon? Sim, eu tenho sprint. Avisa se ele subir, ninja, não é? Aham. Não vai da brush. Ah, ele parou, ele parou aqui. Não, não. Vamo ver se ele garante a morte ou não. Sem visão dele. A animação do struggle. Ah, tá indo... Deu de cara comigo, eu tenho um sprint. Ok, ok. É o do grancho? É, ele apreciou que tá me comentando. Nossa senhora, que mirona. Eu tô indo pro 7. Ele levou ele pra check. Pode ser que ele give? Não sei. Eu salvo ao ninja. Salvei, 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 salvei. Ele comitou, Fennon. Vem pro 7. Vem pro 7 mais lá na palha? Tô indo, tô indo, tô indo. Ok. Ficando deadlock, ninja? Tô indo, tô indo, tô indo. Lá quantos seu gen instalei? Tenta, tá aí, tenta. Ok. Eu tenho a drana. Calma aí, Fennon. Tô aqui, Fennon. Ó. Ele vai me varar agora. Eu morro aqui na palha. Alguém 9 aqui. Ah, aqui acabou a animação. Vai ter um 7 e eu não sei o outro. Ah, me achou, me achou. Achou o Venn, deixou o Venn. Eu tô no genio da deadlock na main. Tô no genio da main. Pra poupar. Ele tá esperando, ele tá esperando o poupar. Ele tá indo, ele tá indo. Ele tá indo, ele tá indo. Perfeito. Usei meu lixo, ele tá indo pra main, tá? Portão 7 e 1, 7 e 1. Não, não. Vai botar do cano. Te viu, te viu, Stunny. Me viu, me viu. Quando ele liberar, eu popo direto? Não, não. Espera. Não, espera, tá. Agora pode poupar. Pode poupar, quando liberar, tá. Tô no portão do 1, tô no portão do 1 pra abrir, tá? Vai liberar em poucos segundos. Tá. Liberou. Tô abrindo 1, tô abrindo 1, tô abrindo 1. Não abre 1 aqui. Ele tá indo pra check. Não tô... Pegou a informinha. Tá, eu posso salvar o Fennon, então. Sim. Só salva, só salva. Tá, vem em mim. Tá, vem em mim no salão, tá? Um tá aberto, Stunny. Chega no gancho. Tanca pro Stunny, mano, pro 1. É bom eu tentar tanca pra ele, mas... Você ou o Fennon? Você ou o Fennon? Eu vou lá, eu vou lá. A gente tá chegando pro Stunny. Consegue dar... Ele tá na rua, na rua, na rua. É o Kyle Palace. Tá, eu tô chegando, Stunny. Tô chegando, Stunny. Acho que não dá, acho que não dá. Não, não tem range, não tem range. Ele tá totalmente fora. Tá totalmente fora. Ele engancha onde? Não dá pra fazer save. Não dá pra fazer save. Só agora. Pode dar Kobe ou Galo? Pode? Ah, tenta Kobe aí, Stunny. Tá, hatch é na check, Stunny. Só vamos sair, Ninja. Deixa o Vand ficar na call aqui do... Nossa, a gente quase chegou ainda, velho. Tô aqui, tô aqui. Quase chegando pro tanque. É quanto? 3, 5, 6. Nossa, o early game foi muito insano, mano. Ele pegou 5... Não. 3, 2, 1. 5 ganchos? Foi 3, 2, 1. 10 ganchos.